O que eu digo é que temos que fazer sempre aquilo que nós gostamos e, portanto, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, somos muito mais felizes naquilo que é o nosso dia-a-dia pessoal, como também profissional. Tudo aquilo que as pessoas te pedirem é aquilo que é a expectativa deles. Portanto, tu não estás a entregar nada de novo. Tu estás só a fazer a delegação de alguma coisa. Tu tens que fazer sempre tudo aquilo que ninguém esperava que tu fizesses, porque só esse diferencial é aquilo que te vai diferenciar de todos os teus colegas. Gosto de ver as pessoas transformarem-se. Gosto de ver o antes e o depois. Gosto de ver a criação de valor e o quanto a vida das pessoas muda pelo que fazem. E isso é uma coisa que me motiva desde sempre, seja a ser professora, seja a ser gestora, seja a ser o que for. Mais um topboard, mais três convidados muito especiais que vieram partilhar connosco um bocadinho da sua história, das suas perspectivas e opiniões sobre alguns temas da liderança, estratégia e pessoas. Temas relativamente aos quais eu, enquanto profissional da estratégia, diariamente encontro na gestão das empresas que acompanho, sejam elas de média ou de grande dimensão. Muitos destes temas são absolutamente comuns e transversais na realidade crua e dura do dia-a-dia das empresas. Exemplos? Desafios resultantes do rápido crescimento do negócio, a multiculturalidade e a sua fusão, a gestão do poder e do ego do líder, a autenticidade do líder e o seu posicionamento digital, entre outros temas mais. Para conversarmos sobre estes temas, convidei três pessoas, três profissionais, que eu muito admiro e que, como sempre procuro fazer, eles possuem diferentes backgrounds, experiências e opiniões, por vezes alinhadas com a opinião de um outro convidado, outras vezes não tanto. A riqueza e a criação de valor estará sempre na possibilidade de absorvermos diferentes realidades, ecossistemas e boas práticas. Convidei Carla Marques, CEO da Intelsia, Carolina Afonso, CEO do Gato Preto e Rui Paiva, CEO da Mobiling Europe. Vamos a isso? Carla, Rui e Carolina, muito obrigado por terem vindo. É um prazer ter-vos comigo aqui no meu espaço também. O convite foi-vos dirigido, porque eu de facto tenho uma admiração muito grande pelo vosso percurso, pelo vosso perfil. Alguns eu conheço melhor, outros conheço menos bem, mas o percurso eu tenho acompanhado sempre. E, portanto, indo direto ao assunto, eu, enquanto consultor de estratégia, tenho muita curiosidade sobre alguns temas, alguns comuns a todas as empresas e setores, outros mais específicos. E gostaria de ter a vossa partilha, a vossa opinião. Mas, antes disso, conhecer-vos um bocadinho melhor. Portanto, eu começo aqui pela Carla. E eu gosto sempre de colocar esta pergunta, quando éramos mais pequeninos, o que é que gostaríamos de ter quando fôssemos grandes? Uma pergunta banal, ou comum, pelo menos, mas eu sei que diz muito sobre nós e que vai influenciar muito tudo o que vamos ouvir daqui para a frente. Da Carla, do Rui e da Carolina. Muito bem. Eu não tinha... Antes, mais obrigada, Tiago. Obrigada também. Não tinha nenhum objetivo especial de futuro na vida. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, gosto de lidar com pessoas e falar com pessoas. Mas eu traduzo aqui um bocadinho daquilo que é... Eu gostaria de ser a grande. Foi um episódio que eu tive quando estava a estudar e estava a trabalhar. E estava a trabalhar numa atividade de marketing, numa seguradora. Mas não era o trabalho que, de facto, me preenchia. E que, portanto, eu chegava a casa com os objetivos cumpridos todos os meses e com uma atividade extremamente desafiante. Mas não era, de facto, a atividade que eu queria. Isto há 20 anos atrás. E, portanto, chegar a casa a dizer aos pais que, na altura, há 20 anos atrás, a área seguradora e bancária era uma área de futuro. Era um emprego para a vida. E estava bem remunerada. E, portanto, era uma atividade que estava a terminar o curso. E, portanto, era uma empresa bastante grande em termos da área seguradora. E cheguei a casa e disse aos meus pais que tinha arranjado outro emprego na área da consultoria de recursos humanos. E, portanto, e os meus pais. Oh, filha, mas como é que é possível? Tu tens o emprego para a vida na banca e nos seguros. Isto há 20, 22 anos atrás. Como é que tu vais mudar? Isto não é uma decisão de vida. E eu disse uma resposta muito grande. Eu não gosto daquilo que faço. Portanto, eu vou para um emprego a ganhar quase metade daquilo que estava a ganhar, mas fui fazer aquilo que estava. E, portanto, o facto de nós definirmos uma coisa em pequenos para aquilo que podemos ser em grande, muda tudo na vida. E, portanto, o que eu digo é que temos que fazer sempre aquilo que nós gostamos. E, portanto, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, somos muito mais felizes naquilo que é o nosso dia-a-dia pessoal, como também profissional. E, portanto, não havia uma ambição de uma função específica. Era na área dos recursos humanos. E, portanto, aquela decisão de chegar a casa e dizer vou sair do emprego extremamente estável, efetiva, porque hoje em dia o tema efetivo já não é um tema preponderante dentro das organizações e para aquilo que é a nova geração, foi um tema muito difícil de gerir. Mas acho que são aquelas escolhas que nós fazemos na vida e que fazemos para a vida toda e, portanto, que têm impacto no nosso bem-estar pessoal. E valeu a pena, não é? E, por curiosidade, qual foi a reação dos pais? Os pais ficaram chateados comigo nos primeiros dois dias e pressionaram-me para tomar uma decisão contrária. Mas aquela determinação de que aquele trabalho não me preenchia e era aquilo que eu queria fazer, a ganhar metade daquilo que eu estava a fazer, mas eu gostava e apostava naquilo que eu ia fazer e, portanto, foi convencer e explicar-lhes que não era o motivo da minha vida futura e, portanto, foi um momento difícil de pressão porque, há 22 anos atrás, o mercado não era tão aberto e, portanto, a banca e os seguros eram empregos para a vida e, portanto, ir para a área da consultoria risco e que trabalha-se muito e que, portanto, era muito difícil de gerir. Mas depois tiveram que entender a minha decisão. Pronto, e valeu a pena correr atrás da felicidade, não é? É verdade. E da realização. É verdade. Obrigado, cara. Rui, pequenino, qual era o objetivo, o sonho? Acho que não, acho que queria ser grande e quando era grande queria ser pequenino. Nunca tive, assim, o mesmo objetivo, ponderar daquela coisa que a pessoa quer ser bombeiro, quer ser aviador. Não, nunca tive nada. A única coisa, acho que foi, quando estava a estudar, queria estudar o menos possível, me lembre-se, no sentido da carga de estudar, portanto, decidi que queria ser, tipo, coisas como, e acabei por escolher matemática porque tinha que estudar menos, entender mais, mas estudar menos porque era mais que calão. E pronto, e depois isso acabou por me levar uma coisa que eu nem sabia, que existia bem, não é? Porque acabei da informática, foi um salto da matemática para a informática e acabou por ser um side effect. E depois segui. Mas segui matemática, não é? Um matemática, dizer que não gosta de estudar, o que fosse mais fácil naquela fase. Não, estudar no sentido da carga do estudo, não é? Claro, exatamente. Porque, tipo, havia duas coisas que eu não queria ser de certeza, eu não queria ser, tipo, advogado nem médico, porque eu só via aqueles meus amigos todos a estudar livres e livres e livres. Eu disse, isto eu não quero. Quero uma coisa assim mais soft. Estas profissões seguras, não é? Quero mais soft. E acabei pronto, mas a verdade é que quando acabei o curso, foi parar o meu primeiro emprego, que há bocado comentámos, foi parar a Portugal Telecom e toda a gente achou sempre que eu era engenheiro e fiz uma vida toda, quase, a fazer trabalhos de engenharia a vida toda, sem fazer muito a matemática e, portanto, foi tudo ao contrário. E fui parar a informática e fiz a vida ligada à informática, sendo que nunca pensei fazer isso na vida. Como também, sempre fui assim um bocadinho mais introvertido e nunca pensei, criar uma empresa, crescer uma empresa, ter mais de mil pessoas a trabalhar por mim, comigo. Foi tudo ao contrário. Não tiveste aqueles sinais de que, porque tu tens um lado muito empreendedor, não é? E de muita construção a partir do zero. Muitas vezes, quando somos mais jovens, temos alguns sintomas, alguns sinais, não é? Sobre isso, não é? Um bocadinho a história da bancada, da limonada, não é? Não, não, nunca foi. Acho que as coisas aconteceram. Aconteceu foi que, quando eu acabei por ter esse primeiro emprego, eu por si gostava mesmo de trabalhar, porque gostava de fazer as coisas, tinha muito prazer e isso mudou tudo. Aliás, eu conto uma história muitas vezes, muito engraçada, que acho que o meu recubo foi um momento. O meu pai não me seguia muito, no sentido em que ele sabia que tinha um... ele dizia mesmo assim, o teu trabalho é estudar, tens que entregar esse trabalho como eu entrego o meu trabalho. Não seguia nada, fiz as minhas coisas todas. Quando eu fui trabalhar para Portugal Telecom, esse é o meu primeiro emprego, ele no dia anterior pediu se podia falar comigo e ele nunca tinha conversas comigo, porque achava sempre que eu sigo o meu caminho, e ele diz-me só, eu só queria dizer-te, que vai ser amanhã o teu primeiro dia de trabalho, e aí tens que ter uma coisa muito clara na tua cabeça, que é, tu nunca faças aquilo que te pedirem. E eu pensei assim, mas tu... Fora do comum. Ah, uma coisa assim está muito estranha. E eu fico assim a olhar para ele, e ele dizia, vou-te explicar porquê, que é, tudo aquilo que as pessoas te pedirem é aquilo que é a expectativa deles, portanto tu não estás a entregar nada de novo. Tu estás só a fazer a delegação de alguma coisa. Tu tens que fazer sempre tudo aquilo que ninguém esperava que tu fizesses, porque só esse diferencial é aquilo que te vai diferenciar de todos os teus colegas. E portanto tu foca-te nisso sempre, entrega sempre aquele last mile. E sempre fiz isso. E depois o adicional é que eu gostava de fazer isso. E é verdade, depois eu passei para fazer funções contrárias, ser eu gestor das pessoas. E a verdade é que quando nós queremos atribuir depois uma função a alguém, percebemos sempre que esse alguém é aquele que está a fazer um conjunto de coisas à parte daquilo que nós tínhamos como expectativa. E se fizermos isso na nossa vida, e com prazer então, é super fácil. Portanto, ficou sempre marcada aquela coisa que é, tipo, não faças o que te pedem, faz sempre um bocadinho mais. E super interessante na perspectiva em que, no fundo, o que o teu pai te dizia, não utilizando o termo proposta de valor, mas era exatamente isso, não é? No que é que podes oferecer de diferente e isso destaca-te, não é? E depois, pronto, fez-me muitas coisas... Aliás, eu depois, quando acabei por decidir criar a empresa que criei, um bocadinho como estávamos a falar, que eu, a uma determinada altura, era administrador de uma empresa, ganhava bastante dinheiro e decidi que já não queria fazer aquilo. Acontece muitas vezes essa história. A minha história era parecida, mas eu já era um bocadinho mais velho, porque quando eu criei a empresa, eu tinha 34 anos, que eu era administrador de uma empresa de telecomunicações, uma das três maiores de Portugal, não é? E a imagem que eu tinha é que todos os dias ia... levantava-me, punha os meninos na escola, ia trabalhar, depois vinha outra vez, não sei. E sempre que ia para casa, ali na Avenida da República, passava e eu consigo saber qual é, porque sei perfeitamente, havia lá só uma janelinha com uma luz acesa. E eu passava, passava, passava e havia aquilo e depois comecei a imaginar na minha cabeça que era. Lá atrás, estava um senhor que trabalhava bastante, não sei o que, estava lá sempre acendia a luz, começava a trabalhar, não sei o que, apagava... E depois o senhor fez a sua carreira, depois reformou-se e depois morreu e pronto, e a vida dele foi aquela janela. E eu pensei, eu não me vou deixar enredado nisto, porque eu estou ficando dentro desta janela, não vou, não vou. E foi um dia que cheguei lá à empresa e fui falar com o presidente, que é uma das pessoas mais presididas de Portugal, e disse, olha, vamos embora. Ele, mas porquê que vais embora? Porque eu já não sou feliz e, portanto, eu não quero fazer isto. E ele perguntou-me, então, mas o que é que vais fazer? E disse, pá, não sei, não sei, mas eu acho que vou criar uma coisa diferente, vou fazer uma coisa diferente, quero que a minha vida seja diferente todos os dias. E o engraçado, ele disse, olha, acho bem, mas há uma condição para tu saíres. Dizemos, qual é isso? É que eu vou ser, estou sócio. E pronto. E foi assim que se criou a empresa. E tornámos a maior empresa do mundo. na tecnologia que nós fazíamos, no NIS que fazíamos... Chamada, na altura... O IDU Tecnológico. Um dos valores da Intélsia, o IDU. Exatamente, exatamente. Carolina. Bem, eu, era quase impossível, não é? Dado o meu contexto, em pequena adivinhar. Até porque o meu contexto é, eu sou de uma vila no Algarve, de 3 mil habitantes, que se chama Fuzeta, portanto, ninguém sabe o que é Martin, ninguém sabe, enfim. É um contexto muito específico, nunca iria adivinhar a profissional que me tornei. Portanto, na altura, dizia várias coisas, mas uma delas que dizia com alguma consistência era que um dia quereria ser professora. E, de facto, porque eu tenho uma segunda vida, para lá de ser CEO do Gato Preto, de facto, acabei também por cumprir esse sonho de ser professora. E isso acompanha-me também desde sempre. Sempre tive esse lado, há aqui realmente alguns traços que vêm desde esse período, que têm a ver com alguma curiosidade em relação ao mundo à minha volta. E o interesse por desenvolver algumas competências nos outros. Portanto, isto é algo que me motiva bastante. Portanto, e sempre fui muito próxima mesmo nas equipas hoje em dia com as quais eu trabalho. Às vezes pareço um bocadinho a mãe deles todos, no sentido de... Gosto de ver as pessoas transformarem-se. Gosto de ver o antes e o depois. Gosto de ver a criação de valor e o quanto a vida das pessoas muda pelo aquilo que fazem. E isso é uma coisa que me motiva desde sempre, seja a ser professora, seja a ser gestora, seja a ser o que for. E eu acho que, na verdade, a profissão por vezes é irrelevante. Eu às vezes olho para isso e acho que podia ser muita coisa, claro, tirando coisas mais técnicas, obviamente não seria, mas poderia ser muita coisa porque acho que o fio condutor, pelo menos daquilo que eu faço, é a minha atitude sobre aquilo que eu faço. Portanto, a transformação. Acho que isso está sempre presente no meu percurso. Eu gosto muito de entrar num projeto e ver a diferença, transformar, olhar e pensar o que é que está aqui para fazer, como é que eu vou agitar as águas, fazer acontecer. É isto que me motiva, seja naquilo que for. Portanto, é com esta intensidade que eu gosto de viver. E no dia em que isso deixa de ser assim, eu mudo. Portanto, esta perspectiva da mudança também me acompanha desde sempre, desde a mudança da vila de 3 mil habitantes para a cidade de Lisboa e daí para outros contextos. Esta perspectiva da mudança tem sempre esta característica de eu consigo pressentir até onde é que aquilo vai e quando o entusiasmo se perde ou quando eu percebi que já fiz o que tinha a fazer, então é tempo de procurar um desafio novo. E foi sempre assim, e o meu percurso todo até ao sítio onde me encontro hoje é fruto de um certo grau de loucura também, de alguma curiosidade. E é isso que me move. Portanto, a profissão, o nome, se é professor, se é gestor, se é... Não é tão importante assim. A minha assinatura não é tão importante assim. Prefiro ser mais caracterizada por esse espírito que sempre tive desde pequena. E essa característica é intrínseca, essa vontade, essa aversão à zona de conforto, ou seja, querer ir para a zona de desconforto, para aprender e para desenvolver mais, essa vontade de ensinar também, como professora ou qualquer outra profissão, é intrínseco ou existiram referências ou inspirações que ainda existem hoje para ter essa vontade? Eu acho que isto é mesmo muito meu. Eu às vezes até me questiono sobre isso, a pensar, a que é que eu saio? Exato. É verdade, porque acho que é uma característica mesmo muito minha, que tento até transmitir, mas eu acho que há coisas que é mesmo do nosso ADN, que alguma combinação genética levou a que isto acontecesse. Portanto, eventualmente uma mistura de muitas referências, não consigo precisar quais, mas acho que isto é uma característica mesmo muito minha, que às vezes até tento passar para os outros, mas vejo que não pega. Ou seja, eu acho que há aqui coisas, e isto também se vê na pessoa, quando conhecemos, por exemplo, colaboradores novos, eu acho que dá logo para ver. Ou seja, há ali qualquer coisa, um feeling que se sente que esta pessoa faz-se, ou seja, há ali, e gosto de ter este lado, há um lado meu que é muito pragmático e racional, bastante, devo confessar, há um lado muito de organização e de fazer acontecer, mas depois há um outro de feeling que eu, quando sinto o feeling, vou atrás. E essa parte de reconhecer isso e ter essa característica, eu acho que há aqui traços que são sempre nas pessoas muito vincadas pela carga genética e pelo ADN que têm, e que pode ser trabalhado, sim ou não. É verdade, mas cá aqui é uma componente que já vem connosco e que é intrínseco. E tu falas muito da questão de seres muito racional também, não é? Nesse equilíbrio, e na realidade tu tens um percurso com várias áreas, mas também muito vincado também no marketing e no digital, e nessa perspectiva é muito interessante perceber como é que, na perspectiva do marketing, que é absolutamente racional e é uma ciência, não é? Apesar de lidar e tentar percepcionar muito as emoções, eu estava a ouvir aqui a Carla e o Rui também, e no fundo que eles estavam explicando a sua história, não é? Estavam a fazer storytelling também, não é? Sobre o percurso deles, não é? Sobre o perfil deles, não é? E o marketing se sente também muito, muito científico, não é? A sente também muito em dados. Eu estava a fazer aqui este alinhamento de discurso e parece-me realmente muito, muito interessante. Obrigado, Carolina. Relativamente, Carla, eu perguntei em crianças o que é que iriam ser quando fossem grandes, e hoje, nós temos uma criança dentro de nós, sempre, não é? Pelo menos é suposto e é saudável, não é? Hoje, o que é que, para o futuro? Eu, olhando, eu sou muito, tenho aqui algumas características de musa, até pelo background de trabalhar numa empresa multinacional durante 20 anos, e era sempre convidada, eu diria, a agarrar as áreas que não estavam bem estruturadas, mas, se calhar, eventualmente, com um nível de performance mais baixa e com um nível de motivação mais baixa, era convidada a agarrar estes desafios e pôr, de facto, as equipas com uma dinâmica e uma energia positiva, que depois se traduzem resultados efetivos na organização. Ao final de 20 anos, sou convidada para um projeto a começar do zero, e, portanto, já tinha 40 e tal anos. Literalmente a começar. Literalmente, eu sou empregada número 1 da empresa, escolher o objeto social da empresa, criar a empresa, conta bancária, todas as dificuldades que nós, ao final de 20 anos numa empresa, chega-nos o papel para assinar e não temos a noção do trabalho que está por trás e, às vezes, muito transparente, não valorizamos o que está de trabalho por trás naquilo que são as pessoas a apresentarem-nos nestas tarefas. E fui desafiada para esta empresa criar uma empresa do zero, que hoje, ao final de 4 anos, tem cerca de 7 mil pessoas, que é um desafio muito grande. E este desafio foi criar instalações, equipa do zero, suporte, obviamente foi um conjunto de migrações, mas o objetivo era não prejudicar os níveis de serviços dos nossos clientes e dar continuidade àquilo que é a performance das operações, porque quando estamos a falar de cerca de 7 mil pessoas dispersas em 85 espaços, é um desafio muito grande do ponto de vista organizacional e para também ter aqui este nível de performance que nós pretendemos. Sendo uma empresa, que eu diria, multicultural, porque foi uma agregação de um conjunto de empresas, o meu desafio pessoal neste momento na organização é criar uma única cultura, de facto. E uma única cultura porque somos um conjunto de empresas em que as pessoas têm um background e uma experiência de 15 a 20 anos e, portanto, tinha uma forma de trabalhar, de pensar e, no fundo, de criar aqui uma empresa de um único valor e que nos faça aproximar no mercado de uma forma muito mais preponderante e muito mais de valor acrescentado. Do ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa feliz, eu gosto daquilo que faço. e procurei mudar quando não estava feliz, portanto, e gosto de fazer transformação e, portanto, é dar continuidade a este projeto, que é um projeto embrionário e, neste momento, com 4 anos, uma empresa ainda tem muito para estruturar porque é toda a área de suporte que tem que garantir a continuidade no negócio. Portanto, ainda há algumas coisas a fazer, mas é dar aqui o meu conhecimento pessoal de energia positiva naquilo que é o crescimento das equipas e o impacto no negócio e também nos nossos clientes e dar continuidade a este trabalho. Mas, independentemente do futuro que se avizinha, há um princípio básico nas minhas escolhas, é fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Não me desafiarem para projetos que eu não me reconheça e, portanto, sermos felizes naquilo que estamos a fazer porque acredito muito na velocidade no trabalho e quando é velocidade não é a palavra felicidade, é, de facto, ter as condições, ser desafiada, reconhecer as equipas naquilo que são as suas manifestações no seu dia-a-dia em termos de entrega desse trabalho, mas há um princípio muito básico, é ir para um projeto que, de facto, me ambicione e que me reveja nele e que seja feliz. Portanto, não há aqui um objetivo. Não quero trabalhar até tarde, portanto, digo isto desde os meus 20 anos, já tenho quase 50 e, portanto, já estou quase aqui na fase final do meu objetivo, mas não quero trabalhar muito tarde porque ambiciono viver uma vida a seguir ao trabalho. Não deixarei de trabalhar, mas com uma densidade menor porque a gestão de 7 mil pessoas tem uma densidade muito grande numa atividade também muito tensa e densa e, portanto, mas não quero estar naquela fase da reforma até aos 60 e muitos de todo. Portanto, isto é um discurso que tenho vindo a fazer na gestão familiar e na gestão empresarial. E quando vos um episódio, quando comecei nesta nova empresa, o CEO veio cá a Portugal e passei no edifício da minha anterior empresa onde tinha trabalhado. O CEO estava a dizer, o comentário de carro, estava a conduzir, olha, trabalhei aqui nesta... Foi aqui que trabalhei nesta empresa. Portanto, foi aqui... Eu estava a trabalhar neste edifício e ele, o CEO, diz-me assim Ah, foi aqui nesta empresa que trabalhaste 20 anos. Sim, sim. Ah, eu gostava que também trabalhasses mais 20 anos connosco. Eu virei para ele. Não! Não é isso que eu quero. Portanto, a vinda do CEO a dizer-me de mais 20 anos é uma coisa que não antevejo na minha vida profissional, porque eu acho que, para além da vida profissional, há muitas coisas que nós devemos viver, experienciar, é que nos traz muito mais valor enquanto pessoas e enquanto pessoas para a sociedade. Isso é incrível. Tu fazes esta separação, não é? Entre o momento da vida ou faz a vida em que trabalhamos e a outra fase em que é para aproveitar, não é? Também com o fruto daquilo que nós trabalhamos. Mas, neste momento ainda, não é? Um momento de atividade, de trabalho, fazes bem esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu tenho muita dificuldade, não é em fazer esse equilíbrio, e às vezes em distinguir ou mesmo especificar o que é que é, ou descrever o que é que é esse equilíbrio. Eu acho que é tão complicado. Não, eu acho que nós temos que ter a noção que há momentos mais difíceis, como em qualquer atividade profissional. Há outros momentos que nós temos que dizer que se temos mais equilibrados, aproveitar o que é a parte pessoal da vida. Mas nós próprios, enquanto profissionais, temos que trabalhar neste objetivo de ter este equilíbrio pessoal e profissional. Temos momentos difíceis, certo, temos. Temos momentos de pressão, de excesso de trabalho, de levar trabalho para a noite e para o fim de semana. Mas há outros períodos que nós estamos, se calhar, com mais atividade em que nós possamos equilibrar a parte pessoal e profissional. E se nós próprios também não conseguirmos fazer este equilíbrio, também não vamos conseguir passar esta mensagem para as equipas. Porque é importante nós próprios também estarmos equilibrados do ponto de vista do que é pessoal e profissional, para podermos também transmitir esta cultura para a organização. Porque, como sabemos, a parte do equilíbrio pessoal e profissional é um dos fatores fundamentais, hoje, que é as novas gerações, mas é das nossas, porque nós, eu se calhar com 20 anos não pensava nisto. Com 30 anos não pensava nisto. Sempre andando. Hoje já tenho uma visão da vida diferente em que eu acho que... Work hard, but play hard. Portanto, eu acho que nós temos que ter esta visão de trabalhar dur, mas brincar e afan. E, portanto, se não tivermos este espírito, também não conseguimos transmitir isto para as nossas equipas. Fantástico. Até porque eu... 7 mil pessoas, 4 anos, quantas nacionalidades? 34 nacionalidades. É que não é só a componente de culturas diferentes, são culturas empresariais diferentes e culturas pessoais diferentes. Eventualmente até religiosas, políticas, não é? Toda essa diversidade. São 34 nacionalidades com diversidade de línguas, 7 a 8 línguas. Portanto, se forem ao nosso espaço, é bonjour, ça va, é good morning, as línguas que nós temos em termos de operações e é um desafio para nós gerir o que é a parte multicultural destas gerações. E o público-alvo das nossas operações, das nossas equipas, é entre os 25 e os 35 anos. São desafios para nós acrescidos porque uma pessoa com experiência de vida em África, que vem de trabalhar connosco, é diferente de um jovem que esteve na China a estudar ou nos Estados Unidos. E é esta mistura de cultura e de gerações e diversidade cultural que nos torna aqui o desafio também, enquanto empresa, de gerir 7 mil pessoas com esta diversidade. Nós temos vindo aqui a fazer um trabalho muito intenso daquilo que é o propósito da organização e o propósito da organização. E para estas 7 mil pessoas era difícil dizer um propósito simples, claro, inteligível, em que se traduzam em valores em que as pessoas vistam em ações e que vistam a camisola. Os nossos valores são muito simples e acho que são muito engraçados. We dream, we care and we do. É fácil de curar, é fácil de passar. We dream. Desafiamos a nós próprios, somos ambiciosos, tomamos riscos em ações. We care. As pessoas no nosso centro de atenção, a diversidade, a multiculturalidade e, portanto, naquilo que é o fator humano. E depois, we do. Nós somos uma empresa, temos que prestar um bom serviço, inovar e entregar resultados. Portanto, quando nós explicamos isto a 7 mil pessoas e quase que apregoamos uma miscelânea de culturas e uma miscelânea de empresas, é fácil de explicar. Nós temos tão nolos frequentes com as grandes lideranças, com as 700 lideranças que temos, explicar o que é que nós pretendemos em termos de ação para a companhia. E este é o grande desafio. E hoje em dia, o meu desafio é, obviamente, crescer o negócio, que é esse o objetivo, mas também passar a palavra do que é que nós queremos da companhia. Difícil. Um desafio complexo. É um desafio diferente. É um desafio que me está a dar-me de gozo, também é importante. E esta parte do gozo dá-nos uma energia positiva também para passar às outras equipas. E, portanto, acho que é um desafio de grande complexidade, que exige muito trabalho de comunicação interna. E aí nós trabalhamos internamente em que dividimos tudo o que é brand engagement de pessoas uma direção à parte e tudo o que é brand exterior de clientes é diferente. E, portanto, temos uma pessoa dedicada só em brand engagement para trabalhar esta área daquilo que nós queremos, o propósito da organização. Admiro. Fantástico. Rui, para além do valor o Edu, que outros pontos em comum, porque tu tens partes daquilo que eu conheço e do percurso que conheço que são também de construção a partir do zero, a multiculturalidade, os desafios que isso traz, o que é que podes partilhar connosco sobre que viveste e que achas que acrescenta valor? A minha experiência profissional, eu quase tudo, eu passei ou por startups ou por turnarounds quase sempre. Só tenho duas exceções, a primeira foi a Portugal Telecom, como disse, e a outra foi a Hewlett Packard. E se bem que na primeira PT eu ainda era por ser licenciado e, portanto, eu nem percebi muito bem a organização. Trabalhei lá, gostei imenso de lá trabalhar, mas era um engenheiro. Eu gostei imenso e foi espetacular, mas não percebi a organização muito pequenino lá no meio. depois disso fui trabalhar para uma startup que se chamava Telesel. E, portanto, como é uma startup a gente já percebe que existe um departamento financeiro, mas não sei, já comecei a perceber as coisas. E depois daí saí para a Hewlett Packard e a HP desses anos não é esta de agora, não é? Era uma empresa basicamente familiar, foi fundada por dois senhores, o Hewlett Packard e que tiveram uma coisa espetacular que é construir, na altura quando eu trabalhei lá eram 130 mil pessoas e conseguiu construir uma empresa com 130 mil pessoas familiar. Era assim uma coisa espetacular. E foi um ano, geograficamente? Eu trabalhei em Portugal e Espanha. Em Espanha. Tive um ano em Madrid, dois anos em Portugal. E então, o que eu estive a fazer basicamente lá foi aprender, estive a aprender muito. Aprendi como é que se fazia aquilo tudo. porque uma coisa é estar a executar numa empresa e outra coisa é estar a executar e a aprender. E aprendi muito da importância da organização. E eles realmente eram super evoluídos na organização. O que permitia, e o que eu verifiquei, é que permitia quando se é claramente organizado, ter muito tempo. E eu percebi que isso era uma vantagem competitiva em dois aspectos. Um é o facto de eu próprio me libertar. O outro é as pessoas perceberem numa organização que é organizada, passo a expressão, terem a transparência dessa organização e perceberem isso tudo. E as pessoas, quando vivem numa organização transparente, são muito mais felizes. Portanto, isso fez com que quando eu decidi criar a UIDU, nós, nós os fundadores, éramos anos sete, o que nós fizemos basicamente foi que tivemos um período antes do lançamento, mais ou menos sete a nove meses, a escrever toda a organização, todos os processos, metas, metodologias, tudo, tudo, tudo. Estivemos a escrever como se fôssemos uma multinacional que estivéssemos já aberta em uns quantos países com tudo, tudo, tudo escrito, tudo desenhado. Sobre o qual nós escrevemos, escrevemos com base numa metodologia, criámos, que se chama The Books of Management. E quando nós começámos a empresa, nós começámos já todos nos sítios certos. Esse Book of Management que tem o pilar dele, chama-se White Book, ele depois foi evoluindo e todos os anos tinha uma nova versão e posso dizer é que no final, no final, porque depois da venda já é diferente, nós fizemos 24 versões, ele evoluiu 24 vezes, mas posso dizer que no início provavelmente nós já tínhamos 50% das coisas feitas. E isso fez que nessas bases nós tivéssemos um conjunto de coisas importantes. Uma era que nós quiséssemos sempre que não houver exceções, na nossa empresa não existiam exceções. É assim um bocadinho estranho porque a pessoa pensa não, mas uma empresa muito evolutiva e muitas exceções, não é o que nós dizíamos, sim, todas as exceções são possíveis desde que elas consigam ser standardizadas e aplicadas a toda a agenda, sendo que depois há pessoas que, imagina, vamos dar, vou inventar, vamos dar um carro aos vendedores, se a pessoa não é vendedor não tem um carro, não é? Mas tudo o que fosse passível de ser standardizado passava a ser standardizado, daí as evoluções anuais desse mesmo livro. Portanto, nós não não havia exceções e como não havia exceções nós podíamos publicar a informação de tudo o que fazíamos a toda a gente. Portanto, neste Book of Management depois tem um seguimento mensal de um reporte sobre o estado financeiro da organização que vai para todos os colaboradores, no caso são 7 mil vai para 7 mil, nós éramos mil era para mil, sobre o estado financeiro da empresa, sobre marketing, tudo o que estamos a fazer sobre marketing, as vendas, o que acontece sobre as vendas e todos os meses toda a gente sai, toda a informação. Agora, depois tens um tema que é as pessoas têm que saber interpretar a informação. O que é que nós fizemos? Nós criámos uma coisa desde o início que se chamava o IDO Academy, na altura como nós não tínhamos muito dinheiro fizemos com a Universidade Nova de Lisboa em que nós dávamos umas aulas na Universidade Nova e eles dávamos aulas a nós e nós usávamos aos outros. E portanto, nós formámos todas as pessoas num tipo criado nós um mini MBA para que as pessoas percebessem o que é que é a Evita, o que é que é a Cashflow para quando percebessem essa informação. Portanto, nós tínhamos tudo isto de forma que as pessoas eram um parte porque nós dizemos assim ah, não, mas agora vamos dizer os valores que é inclusivos não sei o quê mas depois as coisas não acontecem. Não, as coisas têm que acontecer e as pessoas têm que saber essa vivência. Tanto que nós éramos tão no extremo que como nós publicámos tudo e por exemplo um desses books se chama-se Pink Book que é tudo a ver com a atividade de recursos humanos nós tínhamos lá todos os meses que era quem entrou para que função entrou para que nível entrou e qual é o salário dessa pessoa. Rui, deixa-me fazer uma pergunta sobre isso que é esse White Book que depois se derivava em vários outros books tinha tudo planeado desde o planeamento estratégico da organização até ao processo que depois era alimentado via reporte e atualizações. e depois na verdade tens processos e depois vai aos procedimentos e que depois o que acontecia no nosso caso até por câmbios informáticos nós desde o início depois parametrizámos aquilo tudo no ERP no Salesforce Automation tudo isto batia tudo certo. Portanto alinhamento estratégico portanto e havia uma coisa muito importante para nós sempre que era cada vez que nós fazíamos uma alteração a alteração nunca era um amendment era sempre uma alteração na base tiravas tudo que estava para trás fora e escrevias porque o problema é quando é amêndo mas amêndo depois já não se percebe nada portanto nós tínhamos isso sempre em regra nós escrevemos e fazemos tudo de novo e portanto íamos ao processo íamos ao sistema mudávamos tudo e tudo sempre mas só para dizer que no Recursos Humanos chegámos ao limite toda a gente sabe os salários de toda a gente portanto e sabíamos quem é que saiu porque é que saiu as razões que saiu quem entrou para onde é que entrou quais são os salários que vão ter para que as pessoas sentissem portanto uma das coisas que nós tínhamos era nós tínhamos muita gente a uma determinada altura quando a empresa começou a ter mais tempo os jovens que sempre estavam lá a uma altura querem conhecer outras coisas saíam e nós tínhamos uma taxa de retorno de mais de 50% porque as pessoas quando chegavam aos outros fítios estavam habituadas a ter o poder da informação querem o poder da informação e não têm e uma das coisas que sempre me preocupou era as pessoas aconteciam das empresas e depois quando voltavam eram sempre aqueles são os campeões que voltam outra vez e eu sempre tinha naquilo que era as pessoas quando voltam só voltam por uma razão é que os que lá estão permitiram que eles voltassem porque se lá estavam desapareciam a empresa desaparecia o que é que nós fazíamos a toda a gente aceitávamos que toda a gente voltasse com uma regra que também estava ela escrita que dizia assim nós não queremos saber das condições nada da pessoa nada a pessoa só tem que dizer que quer voltar e o que nós fazíamos era olhávamos para o sítio onde a pessoa estava quando saiu vimos a evolução do mercado ao longo do tempo e vimos nas avaliações os peers dessa pessoa à data como é que tinham avaliado calculámos o ponto médio disto e dizíamos o que nós podemos oferecer é isto que tinha uma virtude enorme era que a pessoa quando vinha sentia que não era o campeão que todos iam ficar chateados e os e os que o recebiam sabiam que a pessoa estava dentro disso e eles recebiam no bem e ajudavam a fazer o crescimento portanto nós tínhamos uma taxa de integração de sucesso assim uma coisa espetacular mas também estava escrito e também era divulgado e as pessoas sabiam portanto esta transparência era tanto tal 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 que as pessoas não percebiam isso eu lembro uma vez foi fazer uma conferência a falar e era uma conferência de express e eu estava a explicar isso que tudo era complicado e a pessoa que estava a entrevistar na altura o meu painel eu lembro que estava o botão e estava já não me lembro quem era mais e eles perguntaram eu estava a dizer isso e perguntaram então é assim qual é o teu salário e eu disse o meu salário eles ficaram assim um bocado pensavam que eu não ia dizer mas eu não tenho as coisas há impostos as pessoas pagam impostos e portanto e toda a gente sabe porque e o que as pessoas sabem é que nós vamos ter uns salários mais altos do que os outros tem a ver com a importância da função que a pessoa executa e portanto e eu sempre tive aquela coisa que é saber esta coisa quando não se sabe toda a gente imagina e só causa entropia o outro que sabe o outro que tem e ao mesmo tempo aquilo que eu estava a dizer que era no recurso humanos é o maior problema das exceções porque a pessoa se vai sair então vou-lhe dar mais um copo de água outra duas senhas de gasolina e nós não fazemos nada disso a pessoa quando queria ir embora tinha que ir embora e se a Sofia dizia ah mas ele não pode ir embora a discussão que nós tínhamos era com a Sofia dizer se ele vai embora por tua casa é porque tu não fizeste bem o teu trabalho porque eventualmente já tinha que ser promovido à anterior tinhas que puxar por isso lutar por isso justificar por quem e deixar a pessoa evoluir portanto isso e estas coisas todas juntas mas sobretudo com o poder de dar a informação às pessoas a partilha e a transparência são assim a coisa mais base para ter uma cultura da empresa eu estava a ver o que vocês estavam a dizer nós tínhamos três coisas só nós tínhamos uma coisa chamada tipo é fun outra era satisfazer os clientes e outra era fazer dinheiro são três coisas dose de realismo só tínhamos todas as pessoas sabiam porque eram três coisas é fácil de assimilar e depois não temos que ter vergonha que temos que fazer dinheiro porque fazer dinheiro é os investidores põem lá é fazer dinheiro que paga os salários e tudo bem e essas três coisas agora havia momentos que o nosso fun era um fun denso tínhamos de trabalhar horas e horas para fazer as coisas para entregar mas quando as pessoas sentem que há partilha que há transparência que é tudo igual por exemplo eu era CEO e fundador da empresa eu não tinha nada diferente de nenhum dos meus colegas nada eu sentava no Open Space como todos os outros fizava de economia como todos os outros só tinha era um salário maior do que os outros todos e uns prémios maiores do que os outros todos mas tudo o resto eu vivia da mesma forma e depois isso é ainda ontem fui a um jantar e estava um ex-colaborador e ele dizia-me assim tenho tantas saudades mas tantas saudades de coisas que eu não valorizava porque eu não percebia era isso que eu queria perguntar Rui isso foi há quanto tempo o desenhar do White Book foi mais ou menos há quanto tempo em 2000 em 2000 portanto há 23 anos neste caso ainda hoje a maior parte das organizações podem pregoar práticas e políticas como esta mas depois na realidade vivida não é isso que acontece porque as pessoas têm medo de dar informação porque há um sentimento ainda hoje de que a informação é poder e portanto se eu a tiver e não a partilhar eu sei mais do que outra pessoa e por isso tenho alguma segurança contudo isso não permite é que a organização se desenvolva porque se todos tiverem informação têm mais informação do que os seus clientes que é isso que nos interessa e portanto interessa-nos fazer esse movimento agora é preciso que estejas seguro também da liderança não é? porque é a diferença entre um chefe e um líder realmente um chefe retém informação e um líder partilha a informação porque o líder é percepcionado pelas pessoas que lidera e um chefe é imposto pelas pessoas a quem ele faz a gestão e isto tem que se sentir como a Clínica estava a dizer há bocado porque é que ela sente que tem que partilhar ela sente que tem que partilhar porque não tem medo de partilhar cada vez que ela partilha ela está a ajudar muita gente aliás uma vez tinha uma coisa muito engraçada uma vez estava trabalhando com o Daniel Almir de Azevedo eu fiz uma exposição ele sentou-se ele disse ah gostei imenso foi muito bom e depois ele diz-me assim no meio eu já estava a falar e ele dizia assim quem é a pessoa mais importante na tua vida? porque assim olhar para ele aquele tipo não posso falhar a resposta e ele diz assim não sem ser a tua família no pressure tipo assim vou dizer minha mãe meu pai ele sem ser a tua família eu porque também assim a olhar e ele dizia assim vou dizer quem foi foi a tua professora da primária porque se ela não tem decidido partilhar o conhecimento dela contigo tu hoje não estavas aqui a partilhar isto com todas as pessoas portanto agora quando saís daqui telefona-lhe e estavas a falar há bocado e eu agora vim do Brasil e vi um filme não sei se já viram que se chama Super 30 já é 2019 vejam é um filme verdadeiro não é um filme verdadeiro de um de um senhor indiano que que é brilhante e que conseguiu entrar em Cambridge mas não teve dinheiro porque era pobre de entrar em Cambridge e e o pai dele a uma altura quando tenta buscar dinheiro para o filho ir o pai diz-lhe que a coisa mais importante numa pessoa é a educação porque é a educação que o vai retirar do sítio onde está e ele dizia uma pessoa com educação com sucesso é uma família toda que sai da pobreza e depois aquilo é a história dele ele que não consegue ir para Cambridge e ele decide eles contaram porque ele é muito brilhante isto é uma história vida que é atual ele vai dar aulas e torna-se um professor famosíssimo e é uma altura que aquilo do pai começa a lhe bater e ele decide não vou fazer isto eu vou só ajudar pessoas miseráveis e tirá-los daquilo e portanto ele se saciona sempre todos os anos 30 alunos miseráveis obviamente ele se saciona são pessoas também e ele retira e eles são sempre quase sempre os melhores alunos da Índia e é uma coisa eu até chorei é tão espetacular portanto esta história é espetacular vejam super 30 super 30 muito bom fantástico muito bom portanto esta história da partilha e portanto na gestão e nas empresas é um bocadinho da partilha e para voltar um bocadinho àquela história do Hewlett e o Packard na altura eu não percebia porque estava a começar e havia uma coisa na Hewlett e o Packard na altura que se chamava Managing by Walking Around e eles enquanto gestores estamos a falar pessoas que criaram uma empresa em 1937 acho eu a visão dessa gente ao criar este conceito que eles diziam que tu enquanto gestor tens que libertar muito do teu tempo para não fazeres nada que não andar a passear nos corredores a ver como é que as tuas pessoas atuam e o que é que precisas de fazer antes dos movimentos ou seja quando tu percebes e quem percebe pessoas quando tu sentas e passas a ver que aquela pessoa não está tão triste sempre tu tens que ativamente chegar e dizer assim olha tive a pensar tive a ver mas se a gente fosse fazer antes uma coisa e teras a pessoa do conforto até porque toda a gente é brilhante desde que esteja lá no sítio certo e nós temos que procurar isso agora ela estava a falar com 7 mil pessoas realmente é muito difícil e eu hoje em dia penso e tipo obviamente vou fazer mais uma empresa e eu penso que se calhar agora quero fazer uma empresa de 50 pessoas porque está sendo aquela gente toda e quero mudar a tudo e quero que nós sejamos sempre felizes o tempo todo e feliz é esta história é o desassossego sempre até não caímos naquela monotonia que nos entristece e fazer isto bem portanto aquela história do managing by walking around lá nos corredores um senhor que me parece que fazia bem que está na tua área de mercado era o senhor do Ikea porque ele também andava lá no meio e percebia e isso faz tanta diferença e as pessoas sentirem que que a outra pessoa que consegue fazer as coisas todas é também um de nós é apaixonado e tirando força mesmo sendo 7 mil pessoas a função do líder hoje em dia na Intélice é visitar as operações estar com as equipas perceber as dificuldades é muito mais difícil obviamente mas o impacto tens isto passa entre palavras entre as equipas claro a administração como é que se foi às operações e portanto e nós visitamos os call centers seja com 100 com 500 pessoas e portanto e fazemos a reunião com as equipas obviamente utilizamos o Town Hall mais digital mas depois temos um conjunto de visitas mensais para as equipas e há aqui um desafio que nós temos para este ano é uma das reuniões de management team mensal que nós temos vai ser feita num dos sites onde nós operamos para estarmos presentes e para conhecermos as equipas todas e portanto eu concordo absolutamente o andar no corredor é onde nós desprestamos o sentido e a emoção das pessoas na organização eu li uma vez um dos livros famosos do ex-CEO da já morreu agora não é? da GE como é que ele se chama? o Jaco Carlos e eu vi isso pela dimensão da HP portanto aquele dinheiro era maior e é um dos livros há uma das pessoas que fica muito importante na GE que até depois ficou candidata a presidente foi o CFO dele e ele aquele senhor foi CFO e ele escreve lá o Jaco Carlos porque um dia num dos eventos ele estava lá e foi jogar ping-pong com aquele senhor e ele dizia tipo ele era brilhante estava lá na empresa mas eu nunca o iria descobrir por acaso jogou ping-pong com ele então é que as pessoas estão lá de certeza em 7 mil pessoas tem lá gente espetacular agora e descobri-los sem dúvida é ter que andar lá desculpa agora é também interessante que nós estamos a falar de vários conceitos empresariais de várias práticas também estamos a falar de liderança e a falar de líderes líderes a falar de líderes quisermos eu vou lançar aqui um desafio à Carolina sobre a autenticidade do líder eu li muito do que escreves também com a tua coautora no livro Ser Digital que eu acho super não li toda ainda acho super interessante e que fala muito que é um dos pilares também não é a autenticidade Alice penso que está muito na perspectiva no seu posicionamento digital do líder mas na realidade é que ele é aplicável com uma dimensão online offline como é que como é que tu como é que tu te caracterizas enquanto líder enfim não é no sentido de seres autêntica ou não como é que te caracterizas como enquanto líder tendo em conta aqueles vários pilares e tudo mais é sempre difícil estarmos a falar sobre nós posso dizer que também de vez em quando faço essas reflexões para tentar perceber que tipo de pessoa sou e às vezes faço o exercício de pensar como é que os outros me veem como é que eu vejo os outros como é que eu me sinto como é que eu me sinto comigo própria e agora devo dizer isto se calhar é a idade devo dizer que estou muito mais em paz com aquilo que os outros pensam que eu sou ou seja o que é que eu quero dizer com isto porque isto tem a ver com a dimensão da autenticidade o que é que é ser autêntico o que é que é ser genuíno porque isto hoje em dia toda a gente diz que é autêntico e que é genuína mas na verdade uma coisa é ser e outra coisa é parecer e eu acho que há muitas camadas no que diz respeito à autenticidade há muitas pessoas que apregoam o ser autêntico com o ser há um clichê hoje em dia que toda a gente diz tu tens que ser tu próprio isto dá-me que fazer porque é que é isto ser tu próprio é porque o ser tu próprio também entra em choque com o ser com a outra pessoa portanto e ser líder tem aqui uma simbiose há o eu e há o outro e há o ser e há o parecer o meu esforço para comigo própria enquanto pessoa sempre esteve no ser e não no parecer ou seja eu sempre investi na dimensão de por isso é que fiz também um esforço grande em continuar sempre a estudar e continuo sempre a estudar ou seja não é que seja por aí o caminho mas no meu caso portanto fiz de licença depois fiz pós-graduação depois fiz mestrado depois fiz doutoramento e ia-te fazer um pós-graduação ser, ser, ser mas no sentido não é o título aqui não é o grau não é o título não é o que está aí em causa é a questão do estudar e do ser ou seja no investimento em desenvolvimento pessoal que eu acho que é importante porque depois não sinto a necessidade de parecer ou seja parece que a autenticidade é quando se esbate a fronteira que existe entre o ser e o ter que parecer alguém que não sou portanto quando eu digo que hoje em dia sinto-me um bocadinho mais madura comigo é o sentir-me bem na minha pele e a ser quem eu sou e acho que isto depois transparece ou seja e quando é que eu sei que estou a ser autêntica é quando alguém de manhã passa ao pé do meu escritório olha para mim e diz tu hoje não estás bem quando alguém me diz tu hoje não estás bem é porque esta pessoa de facto conhece e sabe que realmente há ali qualquer coisa que não bate certo e eu às vezes disse mas como é que tu reparaste? ah vê-se logo e quando alguém diz vê-se logo tu hoje não estás bem então está tudo certo significa que de facto a autenticidade é isto não sou eu a tentar parecer que estou num dia bom quando não estou não sou eu a tentar achar que ser genuíno é ter uma camada em cima de ter que chegar ao outro de uma maneira que não me é natural portanto acho que o ser genuíno e o ser autêntico passa por sermos verdadeiros com a nossa essência estarmos próximos do outro e liderar pelo exemplo parece clichê mas esta questão de eu não tenho eu não sinto distância entre mim e as outras pessoas não sinto mesmo ou seja eu tomo café com as pessoas eu vou à copa eu vou circulo na organização como qualquer pessoa por vezes até acho que estou tão no meio das pessoas que dizer onde é que está o CEO acho que ninguém me encontrava ali no meio tipo onde está o Wally eu estou ali no meio da organização porque de facto há aqui uma proximidade muito grande que eu privilegio eu não acho que devo estar num pedestal e não estou seguramente estou muito próxima no dia a dia nas operações a falar com toda a gente cultivo muito a multidisciplinariedade uma das coisas que implementei logo assumi as funções foi o get together e o get together é um momento em que eu reúno é um dia em que eu reúno vários grupos dentro da organização de áreas diferentes portanto ou seja desde a logística às operações ao marketing em que estão juntos e em que eu estou a conversar e uma das dinâmicas que eu faço muitas vezes é eu escrevo perguntas em papelinhos e os papelinhos podem ser questões como qual foi o dia mais importante desde que estás no gato preto onde é que te revês daqui são perguntas random mas é que as pessoas tiram e partilham o seu estado de espírito e eu já descobri imenso talento nestes get together tenho a dizer que descobri dimensões da vida das pessoas que não conhecia descobri motivações descobri o que é que elas mais valorizam dentro da organização descobri os seus piores dias o que é que as afliz e isto só é possível desconstruindo portanto estando próximo desconstruindo e diluindo esta noção de que aqui está o CEO e se calhar tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou dizer eu acho que as pessoas têm a noção que têm abertura para vir falar comigo do que quiserem e que eu valorizo imenso e tenho aprendido muito com estas dinâmicas de conhecer para lá da função e acho que ser líder e ser autêntico para mim faz-me sentido que seja desta forma portanto tu dizes que não sentes uma distância entre ti e as pessoas ou entre a liderança e as pessoas provavelmente que ela não existe efetivamente não é? eu espero que não eu acho que não faz sentido nos dias que correm não sei para mim não faz sentido eu dirijo-me às pessoas não estou a pensar aqui está o CEO e ali está a recepcionista eu não penso dessa forma ali está uma pessoa e eu cumprimento como cumprimento qualquer pessoa portanto e não tenho problemas nenhum é que a pessoa me faça qualquer tipo de pergunta que eu estou lá para responder portanto e este à vontade para mim tem muito a ver com esta noção de que esta pessoa se calhar esta recepcionista vai notar quando eu estou num dia não porque efetivamente já me conhece ao ponto de dizer tu hoje não estás bem e eu sim é verdade olha hoje aconteceu-me A, B ou C portanto ter esta abertura dentro de uma organização acho que traz mais valias ao nível de como é que as pessoas também depois se começam a relacionar entre si e a autenticidade depois é a base para a confiança sim a questão da autenticidade é uma questão que me é bastante querida no sentido de eu estar muito muitas vezes fico confuso com ela até portanto é uma questão que eu queria lançar aos três até como é que eu hei de ser o mais claro possível que é a autenticidade no fundo é falarmos com a nossa própria voz falarmos aquilo que realmente sentimos enfim com a sensibilidade e mediante o local em que estamos e com quem estamos também mas portanto assumirmos aquilo que somos também e quando falamos da autenticidade do líder eu vejo imenso potencial de conflito de conflito interior de conflito com os outros perguntas questões um líder mais jovem com um percurso por fazer com muito por provar será que por exemplo nas redes sociais como vemos tantos que assumem determinadas posições não estão a colocar em causa um alinhamento entre o seu propósito pessoal e o propósito da organização que representam por exemplo um líder muito mais experiente quando assume uma posição vamos para o tema comum não é política não acaba por vincular a empresa e se calhar a estrutura acionista da qual ele também faz parte como uma empresa que está mais orientada para a esquerda para a direita enfim não digo que seja errado não digo que seja certo é algo que me deixa bastante duvidas sobre qual é que é o ou seja será que não ser 100% autêntico é ser-se falso não é eu tenho muitas vezes essa mas há um tema muito copicado aí é por causa da utilização da palavra líder não é porque líder é no sentido em que a pessoa está a liderar uma coisa não é mas pode fazer uma função liderar uma função liderar uma task force portanto esse é o propósito do nome não é mas a outra coisa é a pessoa ser reconhecida para não é e o ser reconhecido é diferente porque há o líder no sentido que é a pointa de para não é portanto sei lá nós dois ou três fomos a pointa para ser CEO e portanto somos líderes nesse aspecto mas depois podemos não ser líderes processionados pela organização que é diferente e há muitas organizações que o líder da empresa não é líder e essas pessoas e eu acho que esta história do ser verdadeiro ou não é porque essas pessoas têm um problema emocional com eles mesmos porque não sendo processionados depois por isso como líderes e sentirem que se têm que ser comportados têm que se comportar como há uma necessidade de serem líderes desfuncionalmente aquilo tudo não funciona e depois há imposições há coisas e eu acho que a grande diferença é essa coisa da liderança tem que ser as pessoas é que têm que decidir se eu sou líder ou não não sou eu que decido ou seja os acionistas decidem se eu sou o líder da empresa as pessoas na empresa é que decidem se eu sou o líder delas ou não sim entendo e concordo a minha questão é que vamos pensar em empresas como as vossas também mas com grande dimensão com grande visibilidade hoje em dia com as tecnologias e com o digital e com as redes sociais não sei se posso tecnicamente dizer isto ou não mas um líder mas um líder de uma organização com a exposição que tem é quase uma figura pública e muitas vezes faz por isso às vezes é por inerência outras vezes é por inerência e faz por isso e procura e promove essa exposição tomando posições corretas que eu concordo que eu discordo não é isso que está em questão mas de alguma forma vincula porque é que nós consideramos o que é que o mercado o que é que os stakeholders os vários stakeholders podem associar às vezes com a razão às vezes sem a razão na verdade alguém que tem aquele posicionamento tenderá a dirigir a sua organização em determinada direção coerente com aquilo que afirma no seu âmbito pessoal na sua página pessoal portanto eu sobre isto não tenho certezas nenhumas mas é algo de facto que LinkedIn eu só tenho LinkedIn não tenho mais nada etc eu vejo algumas posições que eu admiro que eu concordo e penso assim eu não sei qual era o risco para o meu negócio se eu dissesse o mesmo ou qual era o risco para o dele eu percebo o que estás a dizer perfeitamente porque um CEO é um líder de uma empresa é a primeira imagem do que é uma organização ele representa os colaboradores o negócio os stakeholders os acionistas e portanto tem que ter a sua imagem cuidada para representar aquilo que são os valores da organização e os valores daquilo que se pretende em termos de brand awareness da marca do que é o impacto da marca no mercado e portanto e defender os interesses da companhia isto é o líder da empresa mas o líder do dia a dia em termos de autenticidade é outra coisa que é o comportamento humano uma coisa é a nossa exposição digital e que tem que estar conforme os valores e aquilo que são o propósito da organização e portanto daí também o propósito entre o líder do líder não pode ser diferente do propósito da organização outra coisa é eu enquanto líder enquanto CEO de uma companhia eu diria tenho que ter autenticidade e gratidão ou seja eu tenho que conhecer bem as equipas eu tenho que estar próxima delas eu tenho que perceber as aspirações delas saber qual é o objetivo delas em termos até em termos pessoais eu tenho que liderar por exemplo isto é um chavão mas é verdade nós temos que ser o exemplo nós o líder não tem que ter receio de pedir desculpa o agradecer e agradecer muito é de facto uma genuidade do líder o estar próximo das equipas e perceber de facto quais são os desafios que eles ambicionam nas organizações nós temos a autenticidade naquilo que é eu líder enquanto pessoa e naquilo que eu lidero pessoas e os valores que eu quero transmitir enquanto pessoa as minhas equipas têm que conhecer a Carla Marques num ambiente de stress em que tenho uma parte muito racional de números e by the way eu decoro os números todos que é uma coisa ninguém pode me dizer que é 15.65 amanhã eu lembro-me do número decoro os números todos tem que conhecer a Carla Marques em ambiente de stress mas também em ambiente de descontração portanto nós somos pessoas o Rui que estou a tocar é uma pessoa portanto nós não somos o facto de sermos CEOs e líderes não somos pessoas diferentes temos sentimentos e passamos sentimentos às equipas e quanto mais próximos estivermos delas mais depressa também conseguimos saber as suas ambições outra coisa enquanto numa rede social eu tenho aqui uma responsabilidade acrescida porque eu represento uma organização eu tenho que representar os valores da organização se eu estou a atuar conforme a organização é porque eu estou concordante com a organização se eu não estou a atuar consoante os valores da organização é porque eu estou há aqui uma não há sintonia e portanto e pode causar o impacto naquilo que é a percepção da marca naquilo que é o impacto na imagem dos stakeholders e portanto há duas vertentes daquilo que é a autenticidade do líder aquilo que é a sua exposição no mercado e que tem que ser coerente com aquilo que a marca quer projetar outra coisa é eu se eu líder autêntico na gestão do dia-a-dia como pessoa normal eu tenho aqui uma há uma coisa um bocadinho diferente primeiro essa história do líder acho que o único segredo que na verdade é um segredo que ele é inato ou não é tu tens gostado de pessoas ou gostas ou não gostas e se gostas de pessoas é muito mais fácil e há pessoas que não gostam de pessoas porque não gostam faz parte deles é assim é o que é quem gosta a coisa é inata na verdade e é tudo mais fácil porque estas pessoas que normalmente fazem as funções de gestão das empresas são pessoas inteligentes e portanto eles também sabem ler esta coisa do que é bom fazer e mimetizam aquilo e fazem mas não gostam e é diferente portanto é uma coisa diferente nesta parte digital eu sou um exemplo disso ao contrário que é LinkedIn para mim é uma extensão da empresa e portanto eu comporto-me igual à empresa mas há outras coisas que são um tipo de praia eu vou à praia e eu não vou de fato vou de fato de banho e portanto eu no Twitter sou diferente completamente eu sou muito ativo no Twitter e é a minha posição que tem direito à minha posição que não tem nada a ver com a empresa porque eu também sou mais do que a empresa portanto acho é que esta extensão tem que ser no sítio certo e ela realmente tem que ter a complementariedade ou seja eu não posso no LinkedIn ser a praia não é do lado calções mas no resto tenho direito à minha e as pessoas têm que saber porque também perceber que eu também sou humano e que tenho um conjunto de gostos e valências e tudo mais é só isso portanto não acho que é sempre igual são coisas distintas mas hoje em dia e tu sabes melhor do que nós estas redes sociais são coisas diferentes eu ia completar precisamente isso para dizer o que na verdade nós não temos que sentir que há aqui uma dualidade que há o eu com os colaboradores que é quase um tucatulá e há depois um eu que eu tenho que parecer nas redes sociais porque ao fim e ao cabo existe uma organização por detrás não o que existe era aquilo que o Rui estava a dizer ou seja na verdade nós temos que nos adequar ao público-alvo a quem nós estamos a comunicar portanto na verdade dentro da empresa o meu público-alvo são os colaboradores portanto há a Carolina a dimensão Carolina que comunica com os colaboradores e encontra o seu tom e encontra o seu storytelling e encontra mas que tem que ser autêntico tem que me fazer sentido ser assim mas de facto há uma forma de ser e de estar que está a ser coerente com aquele público-alvo vamos chamar-lhe assim nas outras redes sociais cada uma tem um público diferente aí está um Twitter um Twitter é mais irreverente portanto no Twitter é ok utilizar uma terminologia muito mais informal e um tratamento até provocador não é ok esse mesmo tom no LinkedIn provavelmente vai acender uma série de discussões ou de conflitos que não fazem parte dessa rede social assim que também não é ok eu ir fazer uma dança de TikTok não é para o LinkedIn portanto ou seja não quer dizer que essa não seja a mesma pessoa mas tal como nós temos vários papéis na nossa vida somos pais somos mães somos filhos enfim somos também gestores somos também portanto há vários papéis e na verdade isto são como se fossem vários palcos em que a audiência que está a assistir a esse espetáculo é diferente se eu estiver a falar com uma criança eu não vou falar da mesma maneira como falo para os colaboradores da minha empresa obviamente que vou falar de forma diferente mas não deixo de não ser a mesma pessoa os valores estão lá ou seja eu diria que esta questão da autenticidade da autenticidade e estavas a referir o livro e a verdade há um capítulo todo dedicado à autenticidade o que se fala ali é o que é que muitas vezes as pessoas ainda não identificaram é quais é que são os seus valores o que é que as norteia e depois é pegar naquilo que nós somos na nossa missão no nosso core enquanto pessoas e depois saber falar com as diferentes audiências eu tenho que conseguir explicar o que é a minha dimensão a uma criança uma criança de 4 anos tem que entender da mesma maneira que se eu estiver a falar com um público mais corporate a mensagem também está lá mas de outra forma eu também consigo comunicar ou seja tem a ver com isto tem a ver com esta questão de perceber que é uma audiência diferente que eu tenho que adaptar o meu tom e a minha mensagem à audiência e com quem estou a comunicar e isto não tem que ser discordante isto não tem que pensar olha está aqui uma esquizofrenia não é? portanto não isto é uma pessoa não é? portanto há ali uma coerência há ali um fio condutor que se desdobra em várias plataformas neste caso das redes sociais e está a comunicar com públicos-alvo diferentes portanto logo o tom é diferente portanto neste caso uma coerência sim e cada canal com a sua mensagem tem um interlocutor distinto portanto a autenticidade tem a ver com esta coerência nós quando sabemos quem somos portanto há ali uma dimensão que é indivisível portanto e está ali presente que é só depois adaptável eu estava a ser um bocadinho concordo cada canal sua mensagem seu interlocutor não é? objetivos de mensagem também diferentes e portanto não são personalidades duplas ou triplas que nós temos são mensagens distintas os nossos momentos diferentes eu estava a ser um bocadinho mais a tentar ser mais cirúrgico ou se calhar um bocadinho se calhar um bocadinho mais radical mesmo vamos imaginar o LinkedIn porque estou a pensar numa série de exemplos que não os vou referir naturalmente em que claramente o CEO ou a CEO de uma determinada organização assumem posições que estão a ser autênticas e que podem ser posições ótimas perfeitas não faz mal nenhum boas para a humanidade não é? mas que levam por arrasto a empresa que representam isto é fácil e até positivo de dizer e de imaginar quando são mensagens positivas nem sempre assim é depende também se seres formado de CEO uma coisa é tu seres o CEO e seres o dono da empresa e outra coisa é seres o CEO e tu fazes e és empregado da empresa e o posicionamento é diferente ou seja eu se for sozinho do dono da empresa a minha presença no LinkedIn é muito mais eu e a outra como estava a dizer a outra é representar os stakeholders é diferente e nós temos que saber viver isso tudo como tudo na vida acho que há muita gente quando tu vês um dos extremos da moda agora é o Elon Musk o Elon Musk enquanto dono também me representa mas é o flagship ele não muda muito mas isso tem um conjunto de riscos que na vida dele é assim e todos nós não há receitas nesta coisa e a sua própria do Elon Musk é a sua própria estratégia de marketing inclusive aquele choque eu diria que ele é mesmo assim ele é provocador ele não tem nada a perder ou a ganhar a ser provocador ele quer ser ele é provocador e já provou ter sucesso até agora sim sem dúvida inimigos e aqui concordo contigo o facto de ele ser dono dá-lhe a possibilidade de dizer aquilo que quer enquanto representante de um stakeholder tem que estar mais limitado daquilo que é a representação dos valores enquanto stakeholders temos que respeitar as outras pessoas todas e que puseram lá o dinheiro como é óbvio então se falámos do Elon Musk associou logo à palavra poder e às vezes demonstração excessiva de poder ou não enfim cada um com a sua opinião mas eu disse-vos também inicialmente que aquilo que mais de curiosidade tenho de ouvir os vossos contributos a vossa partilha muitas vezes não tem a ver com o componente conceptual tem a ver com a vossa experiência efetiva tem a ver com aquilo que eu acho mais difícil de gerir nas organizações eu a gerir os meus clientes os administradores com quem trabalha enfim a gestão das organizações a gerir que é gerir o poder seja aquele que entra numa organização já com poder atribuído seja aquele que alcança o poder subindo verticalmente na hierarquia da organização e agora uma pergunta que é muito pessoal se quisermos que é quantas vezes é que já se depararam com aqueles cenários isto é puxar pelo vosso lado mais humano onde o líder autêntico assume também suas vulnerabilidades é assim não é eu li isso no livro e que de facto nós somos aquilo que teoricamente o líder deve ser que é comunicar uma mensagem de forma clara dá espaço para ouvir o feedback explicar novamente uma forma proativa tudo e mesmo assim a mensagem não passa e o potencial de conflito está ali e que nos aparece o anjinho e o ombro e naquele dia que não nos correu bem porque somos autênticos vulneráveis com dias bons e dias maus de facto nos apetece dar aquele simbolicamente para ser mais simpático morre na mesa e dizer aquilo que não se deve dizer que é sim porque eu estou a dizer que sim siga para bingo vocês deparam-se muito com isso como é que emocionalmente se previnem desse tipo de situações enquanto líderes de uma companhia e a liderança está muito associada ao poder até porque as pessoas reconhecem o poder na liderança e cobram-nos o poder portanto cobram-nos o poder e aqui é o cobrar o poder se eu tenho uma empresa que eu tenho um problema e que não está a ser resolvida nós temos que dar um murro na mesa e dizer assim meus amigos isto tem que ser assim porque tem que funcionar assim e portanto esta é a posição do poder mas é o poder para defender os interesses da organização não é o poder por ser próprio agora as pessoas têm que entender que há determinadas decisões ou situações que ocorrem e que não estão a correr bem o líder tem que por isso é que ele é líder por isso é que ele é conectado com o poder para tomar estas decisões de poder eu não vejo mal um líder tomar uma posição de poder a dizer meus amigos isto é assim porque se este o caminho da organização que foi explicado e que todos nós concordamos que este é o caminho e não está a acontecer eu tenho um lema na minha equipa há um tema que temos que discutir discutimos em Banas Mantim concordamos não concordamos nem toda a gente concorda mas a partir do momento que se decide que é para fazer assim temos que fazer se chegar ao final de dois meses não acontece se calhar temos que dar um murro na mesa porque nós discutimos todos e é para fazer e portanto e é isto que é o papel do líder de ser o líder define a estratégia em conjunto com o Management Team define as barreiras de atuação mas também tem que fazer aqui às vezes um papel eu não diria de polícia mas tomar decisões quando vê que o rumo das decisões que foram tomadas para as pessoas atuarem no seu dia a dia não estão a ser concretizadas aí é o poder que tem que atuar também e aquela situação também muito presente em muitas das empresas que eu acompanho que é o líder deparar-se com este problema mas não é ele que está a exercer ou não excessivamente ou gerir mal ou gerir bem o poder mas sim alguém que por exemplo promoveu na sua equipa e que de repente se transformou em que de facto é um péssimo tudo bem foi feito um mau acesso um mau diagnóstico enfim avaliámos mal aquilo que seja mas de facto há pessoas que se transformam quando assumem uma posição de liderança e que a última coisa que sabem fazer bem ou de forma aceitável é gerir o poder já se depararam com algum mas estás a fazer pergunta diferente que tu queres perguntar com a certeza é tens uma pessoa muito competente mesmo muito competente que achas que se for embora há um problema para a empresa porque ela é muito competente mas há um problema isso acontece imenso as empresas têm pessoas lá são muito competentes mas são um problema e ficas aquela coisa que é mas ela é tão competente tenho que viver este problema e posso dizer que a resposta para isso é a única solução é tens que despedir essa pessoa porque não há exceções não tens que despedir essa pessoa porque uma pessoa que cria um problema na organização cria depois já o líder cria-lhe um desconforto contínuo estás nas reuniões e nunca estás bem que é um problema e as outras pessoas que estão à volta vão sentir sempre que aquela pessoa tem uma preponderância de quais eles são reféns e e e essa pessoa normalmente atrás às pessoas atrás causa-lhes também uma certa tensão mas o que é facto é que ficas ali um bocado que essa pessoa representa imagina 50% do teu negócio e a resposta é tu tens de despedir essa pessoa eu já passei isto umas quantas vezes e posso dizer que no dia a seguir aparece um outro que estava lá abaixo que sobe e toma aquela função e quando passas a funcionar em harmonia a organização respira-se em uma coisa espetacular e eu já fiz parte de muitas empresas internacionais e essas coisas todas passámos nisso todos eu sempre fui o primeiro a dizer isto tudo e depois há um tempo confirmei que na verdade é a solução tu tens de chamar aquela pessoa e dizer assim olha meu caro os teus dias acabaram hoje vais-te embora e tens o medo porque sabes que representa 50% do teu negócio mas vai-te resolver o dares bem contigo vai espalhar isso na organização e vai-te fazer os teus problemas todos desaparecer e quando diga-me os caras se tiverem esse problema go for it vai funcionar espetacularmente bem eu já me deparei já assisti e já aconselhei muitas vezes sobre problemas muito idênticos e muitas vezes esse conflito sobe deixando o CEO por exemplo numa posição muito desconfortável porque de facto quer não há exceções e quer despedir mas a estrutura acionista também sabe que aquela pessoa representa 50% das vendas e que não está muito preocupada com o conforto deveria estar naturalmente com o conforto do CEO está mais preocupado que tudo bem ele irá mais tarde quando tivermos alguém que compense esse 50% é de facto uma situação multidirecional em termos de desconforto mas cortar pela raiz sim mas se os gestores se os acionistas acham que é da pessoa para liderar tem que respeitar claro que sim e a harmonia nas organizações é a coisa mais importante para que elas tenham sucesso não tenho dúvidas sobre isso e isso não quer dizer que não existam pessoas que são disruptoras e façam coisas assim mas tem que fazer respeito e harmonia é fundamental harmonia já no topboard anterior a harmonia teve super super presente interessante Carolina sobre este ponto alguma experiência em concreto que queiras partilhar? estava a ouvir o ruído e até estava estava a ver assim pensativa estava a ver caras porque efetivamente também já tive algumas situações do género e são decisões são decisões complicadas precisamente porque há essa dimensão de negócio da importância que essas pessoas têm mas o que é um facto é que em todos os casos a minha decisão foi também sempre não dá não é possível continuar porque isso põe em causa a tal harmonia que eu também privilegio portanto acho que é um conselho que eu já ponho em prática também no meu dia a dia e que me faz sentido portanto na verdade representa 50% do negócio que conhecemos as it is today não é? portanto mas se calhar outra pessoa naquela função se calhar poderá vir a representar 70% portanto ou seja isso é só aquilo que nós conhecemos no momento presente e muitas vezes ficamos reféns pelo medo não é? portanto ou seja achamos que o nosso negócio está demasiado preso naquilo que conhecemos mas e não nos permitimos iluminar aquilo que conhecemos para construir algo novo porque a minha experiência está quando vem alguém depois assumir esse tipo de funções se calhar vai passar por uma fase de transição é verdade terá que fazer um caminho das pedras é verdade que muitas vezes o caminho também é armadilhado mas o que é um facto é que também tenho tido agradáveis surpresas com o que essa pessoa depois constrói porque parte daquela base para construir algo novo que não tinha sido pensado porque quando estamos no nosso dia a dia tensos também estamos tão presos nessa tensão que não conseguimos ver o novo não conseguimos ver que há outros caminhos achamos que aquilo se aquela pessoa sai de repente tudo desaba e a experiência é aquela coisa tipo parece que é quando estamos num precipício e sabemos que temos que saltar ah isso eu salto isso eu caio e sempre que eu dei esse salto de vamos lá tenho corrido bem tenho chegado ao outro lado e aquilo que eu vejo é que o salto é positivo para a organização a organização vai para o outro patamar a seu tempo não é imediato por causa dessa questão do peso que essa pessoa ainda tem na organização mas efetivamente a seu tempo há ali quase que um equilíbrio de ecossistema portanto há ali quase que um equilíbrio de ecossistema em que uns puxam pelos outros e o salto a seu tempo é verdadeiramente positivo e coloca a organização noutro nível portanto eu acho que quando isso acontece também sou da opinião de que é preciso cortar e dar espaço ao novo e nunca te deparaste ou se depararam com aquela situação em que de facto perante um cenário como este estamos aqui a falar em que a pessoa que está contaminada e que contamina com a saída de facto pode haver uma queda dos 50% ao par deles mas há uma evolução grande da produtividade da equipe envolvente porque quem contamina contamina para cima contamina para baixo então não é só uma componente de espírito de equipe e de colaboração para não se notar a falta etc há também um maior índice de produtividade de felicidade no trabalho se quisermos muitas vezes e no ambiente e na harmonia no trabalho também a decisão toma-se exatamente por causa disso não é só por causa dos 50% é porque isso mesmo e para mim o que foi sempre paz de espírito para tomar essas decisões eu pensava sempre assim pá houve Plutão houve Sócrates eram espetaculares mas depois a seguir houve Cante e há sempre outros e o mundo evolui e estarmos a achar que aquela pessoa é salvador e as equipas não vivendo um ambiente harmonioso em que tem uma pessoa que de facto causa mal-estar espera é um do líder que tome essas decisões porque senão estamos a perpetuar um problema que se pode traduzir num problema muito maior dentro da organização ao mesmo nível mas também para baixo e portanto é coragem tomar essa decisão em benefício da organização no seu todo porque acredito perfeitamente que a produtividade dos pares e abaixo é reconhecida e depois também tem um impacto naquilo que é as tomadas decisões do líder em que reconheceu que de facto tínhamos um elemento que contaminava o resto da equipa e foi capaz de tomar a decisão e eu também acho outra coisa também acho que essas pessoas às vezes assumem maior peso do que na realidade têm às vezes somos tão miúpes e aquela pessoa preocupa-nos tanto e cria uma tensão tão grande que de repente é quase um overthinking ou seja estamos ali criou-se um elefante na sala e a empresa vive bem sem aquela pessoa essa que é uma verdade porque a empresa é muito mais às vezes olhamos para a empresa e pensamos a empresa é aquilo que eu estou a ver este espaço aqui e não a empresa é muito maior na sua dimensão em sentido lado a empresa aos clientes a empresa são os certificados a empresa são os parceiros a empresa é muito mais do que os colaboradores e às vezes esquecemos disso porque estamos tão a olhar para o nosso universo para aquelas pessoas que estão ali à nossa volta que achamos que se uma sai parece que uma parte de nós vai embora e depois a experiência prova que afinal era tão fácil normalmente o momento a seguir à tomada da decisão era porquê que eu não fiz isto porque isto tinha sido tão mais fácil porque efetivamente há todo um conjunto de forças à volta que de repente quando esse elemento sai tudo se rearranja é quase como um rearranjo e tudo flui e acho que depois a experiência faz com que da próxima vez que tivermos que tomar essa decisão vamos ser mais rápidos ou seja vou tomar esta decisão porque eu já sei eu não vou deixar isto crescer porque eu sei para onde é que isto vai e confiar nessa questão há um ecossistema foi uma informação uma coisa muito engraçada que o senhor lá disse que era nós tendencialmente temos um conjunto de tarefas para fazer e há uma porque é um problema uma confusão e temos de fazer dez tarefas há uma daquelas de repente há as outras nove vamos despachando as outras nove e ele diz é a pior coisa que vocês podem fazer é que vocês vão fazer as outras as tais que até gostavam de fazer em sofrimento é pensar que tem que fazer a outra mas pá foquem-se só na pior porque a seguir vem tudo com prazer façam o que é difícil primeiro sempre e eu sempre me diz na cabeça por acaso sempre tudo que é complicado é o que eu quero despachar logo porque o resto é eu pensei no meu filho que come sempre os legumes primeiro e deixo o resto mas eu não trato come primeiro aquilo que não gosta então para terminarmos e sem ser nesta parte de despedir as pessoas estão contaminadas para terminarmos uma energia mais positiva mas essa causa uma energia positiva depois de saírem não é? não estou a brincar sim concordo perfeitamente e eu acho é aquilo que eu dizia são temas que podem parecer banais são dia a dia mas são temas que nós os encontramos todos os dias nas organizações não somos nós enquanto líderes são as nossas lideranças que os senhores lideravam e nós temos que perceber se nós também não somos esse problema porque às vezes podemos ser nós esse problema na organização e temos que ter a coragem de nós dizermos e é tão difícil colocar-nos em perspetiva a nós próprios difícil não é podemos é não querer também é verdade também é verdade e a questão que eu vos queria a última questão que vos queria colocar é sobre as vossas organizações uma ou duas aquelas que representem mas de hoje e falámos aqui de talentos porque falámos aqui do que estava contaminado mas também falámos de talentos e aqueles que queremos atrair reter desenvolver a proposta de valor das vossas organizações para talentos seja para conseguir atrair qual é o fator diferenciador nós falamos sempre da proposta de valor na perspectiva comercial de mercado de produto de serviço não é mas a proposta de valor interna para de facto conseguirmos ter as nossas pessoas valorizadas nós estamos num setor de grande densidade e por característica do setor é um turnover bastante elevado este é um setor que tem vindo a ser trabalhado não só pela associação que representa mas também por todos os players que têm vindo a trabalhar porque é um setor pouco dignificado e portanto hoje em dia esta atividade é muito dignificada e o nosso lema enquanto Intelcia e isso até foi um dos fatores que me fez aderir a este projeto é o fator diferenciador naquilo que são a gestão das pessoas porque quando nós temos uma máquina de 7 mil pessoas com turnover de 3 a 5% por mês que é normal ao final do ano roda-se 30 a 50% nós temos um recrutamento médio de 300 a 400 pessoas por mês a nossa tradução de valores é de facto aquilo que nós podemos traduzir em termos de acompanhamento das equipas na formação que damos e o acompanhamento que damos e depois a gestão do dia-a-dia porque de facto e depois agora também aquilo que é o trabalho híbrido porque nós não podemos esquecer que há ainda uma fasquia de pessoas que valorizam esta parte e que nós temos que de facto traduzir depois sendo uma atividade de grande rotatividade o que nós fazemos é dinâmicas de engagement com a marca porque esta atividade apesar de termos pessoas com 10 e 15 anos de experiência dentro da nossa organização ainda assim com o turnover que temos faz parte do setor temos que ter aqui máquinas que nos façam traduzir valor e diferenciação das organizações para dar aqui um exemplo nós somos a única empresa do setor que damos a todas as pessoas um seguro de saúde e portanto isto é um fator diferenciador às pessoas porque os salários não são tão elevados como nós gostaríamos de os praticar e portanto temos aqui um valor atrativo depois temos uma série de dinâmicas com participação ativa não só em responsabilidade social por parte das pessoas mas também dinâmicas nas operações onde as pessoas têm o seu reconhecimento não só em público então nós com cerca de 700 pessoas por meritocracia por atingimento de QPIs e na sua valorização até de remuneração naquilo que é a sua atividade no dia a dia sendo uma atividade de grande pressão e densidade o nosso foco é de facto ter ferramentas que permitem o dia a dia das pessoas ser mais fáceis porque estar 8 horas ao telefone e num front-end de uma aplicação que às vezes não é tão friendly porque às vezes usamos as aplicações de clientes e portanto é uma atividade de grande desgaste o que nós temos é de facto no nosso refeitório atividades que na parte do azer eles possam ter aqui alguma dinâmica e depois nós temos o got talent da companhia onde descobrimos talentos fora daquilo que é a atividade normal do dia a dia e fazemos um got talent a sério e portanto onde temos pessoas a participar com música com dança com poesia e portanto isto traduz aqui outro valor à organização e isto é levado muito a sério e tem júri e tudo tem júri profissional tem apresentadores profissionais e portanto as pessoas levam isto a sério no fundo a empresa está a traduzir valor aquilo que nós conseguimos fazer depois há metodologias de proximidade de cooperação também acho que nos distinguimos face a outras empresas eu faço uma vez por mês uma manhã o que nós chamamos morning conversation e não é falar com os líderes da companhia esses já quase todos nós os conhecemos eu falo com assistentes de call center e convidamos cerca de 15 pessoas a falar sobre a operação os desafios que tem no seu dia a dia aquilo que a empresa tem para melhorar os aspectos positivos ou negativos da organização e posso-vos acreditar posso-vos dizer que levo este momento muito a sério é o momento das pessoas as pessoas serem dignificadas falar com o líder da companhia em temas naturais em que são eles os elementos do palco e portanto e descobre-se às vezes coisas que nós são fundamentais para o dia a dia para a melhoria da organização e portanto é a proximidade das equipas é aquilo que nós conseguiremos toda a metodologia de engagement que nós temos com as equipas para se tornar mais atrativas para com a nossa marca fantástico got talent é essa também fantástico é levada a sério posso dizer é muito difícil porque temos muitas candidaturas nós deixamos as pessoas candidatarem-se e temos que as avaliar de uma forma muito criteriosa e portanto são definidos os últimos 10 e eles fazem o seu momento de palco para a companhia e posso dizer eu e a competitividade é estimulada não é? mas é de facto agenciamento é um momento emotivo para as pessoas porque nós descobrimos talentos fora daquilo que é o dia-a-dia que é atender chamadas ser team leader formador e o got talent que nós chamamos em Telsa got talent é um momento muito a sério das pessoas as pessoas trabalham muito a sério para se representarem naquele momento porque querem ser vistos com outro talento dentro da companhia isso quer dizer que esta excelente iniciativa espetacular puxa pela autenticidade também das próprias pessoas em si no espaço onde muitas vezes não na empresa em concreto mas num universo corporativo onde estamos muito mais condicionados por muitíssimas variáveis fantástico parabéns porque é espetacular Rui nós temos um lado diferente na população na empresa são pessoas que são 100% licenciados engenheiros matemáticos basicamente os economistas mas sobretudo as engenheiras em matemática é um público alvo diferente e o que nós tentamos fazer é isso que eu estava a dizer há um bocado antes que é tentar chegar a empresa e a gestão da empresa e o porquê e os insights da empresa a toda a gente para eles perceberem os mecanismos todos o que é que se liberta o dinheiro o que é que se aplica onde é que se aplica o que é que se faz por exemplo uma coisa que para nós é difícil para muita gente que é no final do ano os prémios eles acompanham os prémios porque tem cada país uns que são financeiros uns que são estratégicos eles acompanham a evolução disso tudo a cada momento e percebem isso tudo é quase como jogar na bolsa portanto a nossa retenção baseia-se muito mais nisso no chegar a gestão a toda a gente uma gestão participativa perceberem tudo aquilo e poderem participar na gestão sendo eles como eu estava a dizer as evoluções do famoso white book vem das pessoas nós fazemos basicamente nós todos os anos fazemos uns surveys às pessoas sobre as coisas que estão bem que estão mal as coisas que estão bem publicamos numa lógica de ego de todos nós porque fizemos bem mas as coisas que estão mal são aquelas que nos interessam portanto nós publicamos isto que vem exatamente rodata para toda a gente as que estão mal o que nós fazemos é achamos que toda a gente que tem função de estão não pode trabalhar naquilo porque se estão mal nós já falhamos tanta vez não tem sentido e as que estão mal são criados grupos no nosso caso de multi-país as pessoas juntam-se trabalham sobre esse tema e apresentam as propostas para resolver esse tema coisa gira é que muitas das vezes as pessoas não têm solução para aquele tema e percebem que it comes with a joke nesta função imagina o work-life balance numa empresa que faz consultoria tu dependes do teu cliente se o cliente faz reuniões fora de horas não sei quem é realmente um problema do cliente mas nós estamos neste mercado temos que lá estar e portanto as pessoas começam a perceber que se eu não quiser isto aqui não posso estar neste tipo de empresa tem que ser noutra mas é bom porque vem das pessoas e percebe-se e depois há um conjunto de outras coisas que realmente era alguns são tipo oufo de colombos mas como é que a gente não se lembrou disto e então nessa versão nova do white book vem uma nova regra novo procedimento que nós alteramos de modo a que seja e tudo quando as pessoas percebem que elas fazem parte desta dinâmica entre perceberem o problema e o que eu estava a dizer aqui é quando eles percebem o problema e eles próprios porque eles já comunicam toda a gente que it comes with a job é diferente de eu dizer it comes with a job e a outra que é se mudaram porque todos comentavam que aquilo é que tinha que ser assim e foi incorporizado e muda-se o sistema muda tudo para aquilo eles são os gestores portanto esta acho que é a coisa que mais faz as pessoas se reterem nesta empresa nós como eu digo esta empresa tem os dois momentos o momento até à venda e agora porque isto agora é completamente diferente tido por um private equity é a pior coisa que existe mas aquele e até aquele momento nós tínhamos uma taxa de retenção estamos a falar de tecnologia engenheiros informados e tudo mais uma taxa de retenção para aí de turnover tínhamos para aí 4% tipo empresa quase de função pública as pessoas não saem e dos que saem 50% de volta portanto é mesmo cultura da empresa e o segredo é isto que é muita organização muita metodologia não exceção e partilha total e transparência mas funciona super bem e eu muitas vezes dizia assim mas eu tenho imenso tempo quando aquelas encontros de CEOs eu tenho imenso tempo eu lembro perfeitamente de voar com outros CEOs de outras empresas e eles estarem os telefones mal desligaram ou haviam a terra já estão ao telefone e fazer aquilo e eu pensei mas a empresa não funciona assim a vocês isso é ridículo portanto eu tinha muito tempo para estar com os clientes duas coisas que eu tinha que fazer sobretudo bem estar com as pessoas e com os clientes é isso que eu depois tem um trabalho que é no momento que é organização e acho que as pessoas se sentem bem assim o que não é assim tão comum Rui na perspectiva em que muitas vezes aquele CEO que tem raiz técnica envolve-se muito na operação porque é a sua zona de conforto também não é? porque não fazem bem o trabalho deles que é organizar quando tu não organizas tens um problema grande que é todos os dias estás a trabalhar na exceção na exceção e isso prende-se completamente e para além de prender ficas refém muitas coisas porque há um que vai dizer assim mas tu há aquele desce-lhe um cupom de gasolina porque resolveste aquele problema no momento e as pessoas têm muito isto e agora a nossa exceção tem aquela coisa que é quando as pessoas por exemplo dizem eu vou-me embora a minha resposta sempre é obrigado que tens ficado cá e eu não vou eu não vou debater porque eu não lhe vou dar nada mais eu vou perceber o que é que nós fizemos tudo para trás de mal para que isto nunca mais aconteça eu estou a ouvir-te e estou a pensar que quando nós pensamos naqueles KPIs conhecidos da estratégia onde é que falha mais é na formação na execução 90% das organizações falham na execução da estratégia pode bater as metas mas não cumpriram com aquilo que era o seu plano estratégico na realidade bateram a meta porque o concorrente fechou as portas e o negócio cresceu estrategicamente não foi sustentado e das várias razões para existir essa lacuna imensa lacuna na execução da estratégia muita está relacionada com o facto da não colaboração das equipas com a estratégia em concreto porque ela não é clara porque não sentem que fizeram parte dela e esse white book de alguma forma acaba por ser um veículo muito interessante mas deixa-me dizer uma coisa que eu me cunho ao cabo a Carla falou e eu revejo muito que é a estratégia não é um tema dos colaboradores porque a estratégia é um tema dos acionistas os acionistas decidem que se vou gastar dinheiro num restaurante ou vou fazer isto e eles é que decidem e o que nós vamos fazer é a transposição da decisão deles para uma coisa que são os valores a missão essas coisas e depois se nós formos realmente organizados nós o que vamos fazer é agora imagina um futebol como futebol vamos dizer ao jogador olha vens para aqui a jogar mas joga-se neste formato neste campo e quer jogar assim e depois a pessoa tem que jogar e nós temos que dar as melhores botas os melhores sapatos para as pessoas jogarem porque esta coisa ao contrário que é dizer não vocês digam lá vocês todos que estão a trabalhar o que é que vocês querem de missão e de valores é enganar as pessoas porque nós dizemos aqui mas depois quando chega lá acima o acionista diz assim vamos eu não quero nada disto portanto tem que isso tem que ficar claro perceber que quem investe decide os gestores transportam aquilo para um formato e nós contratamos as pessoas para jogar aquele jogo e depois temos que ser os melhores a jogar o jogo e garantir que as pessoas queiram sempre jogar o nosso jogo e não querem ir para outro clube isto tem que ser sempre claro e transparente e fazer porque escrever esta coisa toda dá muito trabalho e manter dá muito trabalho e viver aquilo sem exceção é o segredo do sucesso mas escrever esta coisa toda há muitas organizações que escrevem bem ou mal não é isso mas depois há um documento morto e o que é muito interessante é que é uma ferramenta eu concordo contigo porque é um documento muito complexo isso e concordo com o Rui o acionista define as regras gerais do que pretende nos próximos 3 e 5 anos nós propomos de facto a operacionalidade dessa estratégia com o dinheiro o investimento que se tem e depois transpomos para uma linguagem inteligível para as equipas abaixo porque o problema das empresas é que põem em missão valores com 10 10 passos dos valores ninguém sabe eu já visitei eu já fui comercial eu chegava a ir às empresas estava na recepção 10 eu chegava à quarta e à quinta já não sabia o que é que tinha lido na primeira portanto daí a nossa estratégia we dream we care we do estas são as ações são verbos que no dia a dia vocês têm que executar we dream transpondo com ações we care naquilo que nós queremos e no edu inovação entregar valor para os nossos clientes isto tem que ser inteligível para as pessoas e este trabalho de desmembramento daquilo que é complexidade financeira para o acionista operacionalidade naquilo que nós queremos e depois explicar às pessoas este é que é o sucesso e isto é o momento em que as pessoas falham porque até podem ter a visão do acionista e sabem como fazer mas depois não sabem como comunicar verdade absolutamente de acordo Carolina proposta de valor do Gado Preto proposta de valor e como reter não é? e como reter na verdade o que é que é interessante no Gado Preto é uma empresa diferente destas que aqui estão representadas e é uma empresa que tem um lado emocional muito grande no sentido em que não se fica indiferente ao Gado Preto e eu não tenho quando cheguei aqui não é? portanto que é um facto que eu tenho um produto do Gado Preto portanto isto acaba sempre de ser uma conversa muito natural o que é muito interessante para lá da elevada notoriedade que a marca tem em Portugal e que ajuda muitíssimo portanto ou seja quando nós dizemos que trabalhamos no Gado Preto não temos que explicar que tipo de empresa é que é não temos que dizer a seguir o Gado Preto é uma empresa não basta Gado Preto e toda a gente efetivamente tem uma imagem na sua mente que identifica que empresa é que é e depois este fator emocional é muito interessante há sempre alguém que tem um produto que tem uma história para contar eu já vi N histórias de produtos de Gado Preto que acho o máximo desde o gato colorido desde uma pessoa que se mudou para a Nova Zelândia e que o único objeto de coração que levou consigo foi um cabide do Gado Preto porque era um tronco de uma árvore ou seja temos produtos que contam histórias e o Gado Preto é feito N histórias que eu vou sabendo à medida que vou interagindo com uma série de pessoas o que nos facilita muito no momento da contratação e da retenção ou seja vir trabalhar no Gado Preto há muitas pessoas já idealizarem que é um sítio onde querem estar porque o lado emocional da marca vem de onde vem de um pilar que temos que tem a ver com a criatividade os produtos realmente do Gado Preto são produtos únicos porque nós investimos muito em inovação no que diz respeito ao design nós temos equipas de designers de produto que desenham as coleções Gado Preto o que faz com que realmente os produtos tenham uma história para contar e isso está pensado é uma empresa muito criativa é uma empresa inovadora nesta perspectiva porque não deixa de não ser uma empresa portuguesa e isso também nos orgulha muito portanto temos aqui de alguma maneira uma bandeira e temos muitos clientes até internacionais a dizer porque o Gado Preto não vai para o Brasil porque o Gado Preto não vai para... e é verdade temos esta dimensão que poderíamos estar efetivamente em qualquer ponto do mundo no que diz respeito à retenção isto não é só este entusiasmo isto vive-se dentro da empresa nós fazemos os engagement surveys fazemos ouvimos o colaborador verdadeiramente e é muito interessante porque quer sejam pessoas que trabalham em loja quer sejam pessoas que trabalham no armazém na logística onde quer que seja todas valorizam uma coisa no Gado Preto que é o espírito de equipa e isto deixa-me muito orgulhosa porque toda a gente dentro da organização valoriza imenso este espírito de equipa as pessoas estão realmente a colaborar e eu vejo as pessoas felizes eu quando entro dentro da organização o ver as pessoas realmente felizes e sei que estas pessoas têm relações para lá do trabalho que estas pessoas muitas delas tornaram-se visitas de casa umas das outras isto realmente preenche-me porque acho que tudo faz sentido ou seja, há uma simbiose tão grande que eu quase que não digo onde é que está o trabalho e onde é que está a vida pessoal quando isto tudo há uma simbiose está tudo certo eu fico genuinamente feliz ao perceber que as pessoas não me dizem ah não tem que haver um equilíbrio entre o trabalho quando vejo que isto nem há tema nem há tema isto não se coloca não é isso isto porquê? porque as pessoas são amigas há laços há uma carga realmente muito emocional no gato preto as pessoas sentem-se a família umas das outras apoiam-se e isso é muito muito positivo isso retém retém mesmo ou seja é algo muito interessante por exemplo estou-me a recordar ainda ontem tivemos um almoço porque uma colaboradora ia embora e toda a gente foi eu também fui a esse almoço de despedida e nesse almoço de despedida vieram uma série de outros colaboradores que já tinham saído da empresa há imenso tempo e eu percebo que toda a gente continua a ser gato preto isso é tão especial uma comunidade de gato preto é uma comunidade de gato preto dos ex que não são ex que continuam a relacionar-se com os enfim há realmente ali uma dimensão muito interessante que faz com que tudo funcione e tudo pareça muito natural em que não tenham que haver fronteiras e isso acho que é a nossa melhor proposta de valor as pessoas sentirem-se felizes sentirem-se que aquele espaço se as realiza eu não tenho aquela guerra do trabalho presencial híbrido remoto as pessoas vão para os escritórios as pessoas querem estar umas com as outras e que é muito interessante isto não significa que nós não respeitemos e que não estejamos a ouvir quando alguém pede realmente algum tempo para si ou para estar mas de facto as pessoas privilegiam o estarem juntas umas com as outras porque fazem parte de gato preto uma interdependência é uma malha e nesta malha não há essa fronteira e acho que esta harmonia é a nossa melhor proposta de valor o que faz com que as pessoas que queiram vir trabalhar para o gato preto se mantenham no gato preto e mesmo depois de serem do gato preto continuem ligadas entre si e isto é muito bonito então deixa-me dizer-te que se tu sentes essa felicidade no universo do gato preto quando o presencias isto é CEO do gato preto eu sou um cliente eu sinto isso nas lojas não sei se todas aquelas que vou pelo menos ao contrário de outras lojas eu sinto ali um ambiente a luz pode influenciar a cor das coisas pode influenciar mas um termo nada técnico ou a pessoa que nos está a atender ou tentar ajudar está trombuda ou tem um ar simpático e tem um ar simpático enfim eu não tenho nenhum patrocínio da marca é nem coisa nenhuma e eu acho que isso quando eu sinto isso e agora estou a dizer isto eu sinto que isso não é uma estratégia que serve só para reter colaboradores italianos retém clientes sim e nem de propósito ainda hoje ficámos a saber que somos escolhendo o consumidor novamente com a marca número e a decoração e estava hoje de manhã a ver o report isto é mesmo real e estava porque gosto de ver aqueles reportes porque tem cliente mistério tem ou seja gosto de perceber o que é que se diz sobre nós e como é que o cliente nos vê e isto é visível é o que estás a dizer os clientes sentem-se parte desta comunidade isto é incrível isto é verídico todos os dias todos os dias nós recebemos pelos mais variados canais redes sociais fotografias de clientes que nos mandam os produtos fotografados olha eu a beber o café da manhã com a minha caneca gado preto olha eu como e eu penso isto é fantástico nós não temos que pedir conteúdo não precisa de fazer marcas não tem e mais isto também se vê com a parte dos influenciadores há muitas pessoas conhecidas para as quais elas gostam tanto do gado preto não vou citar nomes mas há uma série de pessoas que gostam da marca que nos tagam espontaneamente tudo de uma forma muito orgânica não temos que pagar por portanto as pessoas identificam-se com o gado preto fazem postos naturais e autênticos sobre a marca porque gostam da marca e este ativo é muito interessante seja colaboradores seja clientes seja parceiros há uma identidade de gado preto e há uma comunidade em torno da marca ainda me fico mais orgulhosa por ser uma marca portuguesa portanto não querendo ser aqui nacionalista neste ponto até porque estamos noutras geografias mas ser uma marca portuguesa eu acho que é um orgulho não só para mim mas para todos e acho que este exemplo eu acho que este exemplo é muito bom eu sinto-me mesmo feliz por fazer parte desta organização porque vejo pessoas felizes e parabéns por essa escolha número um do consumidor obrigado isto é um alerta top board mantido a última hora mas isto para dizer que o lado emocional é muito importante numa marca e na retenção porque muitas vezes estamos a olhar para os KPPs para tudo isso que é muito importante atenção nós medimos também obviamente que isto é um negócio no final do dia ao fazer dinheiro também há um lado racional claro que sim é um negócio mas muitas vezes não se dá tanta importância na retenção ao fator emocional pessoas mais felizes fazem mais dinheiro pessoas mais felizes fazem mais dinheiro e não se vão embora e valorizam a organização para a qual trabalham investem a camisola todos os dias e correm o extra mal e às vezes estão muitas vezes a incentivar com outro tipo de benefícios ou com seguro de saúde aqui ou com uma coisa ali ou lá e estamos a esquecer estas pessoas estão felizes estas pessoas sentem-se bem no local de trabalho gostam de trabalhar em equipa estas pessoas estão na disposição se nós pedirmos trabalhar um pouco mais e se a resposta for sim então elas não vão embora e ficam connosco e é muito por aí portanto valorizam imenso esse fator de diferenciação que é o lado emocional na retenção do talento e quantas pessoas vocês estão? 530 bem, eu não vou dizer que comprei porque eu já compro na realidade tinha aqui mais ou menos mais 5 mil assuntos mas já ultrapassámos aqui o nosso tempo também agradecer Carolina Carla Rui muito obrigado pela vossa presença e falamos novamente uma outra oportunidade obrigado obrigado obrigado